Alegrias do Rincão, um clássico da música dos Irmãos Bertuz também, Oneide Adelar, que retrata as festas de campanha, das festas de família, assim, que se reuniam os gaiteiros, os cantores, e ali faziam um canto, faziam um fandango e varavam o dia naquela alegria. Por isso a alegria do Rincão. No lugar onde eu habito, na serra do meu Rincão, a lua ilumina tudo e dá alegria ao coração. Moradores do Rincão, mas se reúnem numa morada, levam junto uma sanfona e dançam até a madrugada. Ei moreninha, vamos comigo ver, a alegria do Rincão, onde floresce o bem querer. A alegria do Rincão, onde floresce o bem querer. Dois gaúchos cantador, pega a sanfona e o violão, canta até no outro dia as suas mais lindas canções. Depois que o baile termina, se espalha a rapacear, ensilhando seus cabalos, fazem suas gaúchas. Ei moreninha, vamos comigo ver, a alegria do Rincão, onde floresce o bem querer. Música Vambora desta terra pro meu Rincão vou voltar, para matar a saudade que há muito quer me matar. Há tempos nós combinamos, e hoje eu vim pra te levar. Moreninha, tu vai junto, eu não posso te deixar. Ei moreninha, vamos comigo ver, a alegria do Rincão, onde floresce o bem querer. A alegria do Rincão, onde floresce o bem querer. Música Música Música